Música Hoje é a aula 9, quem é o mais alto? Nós vamos usar a EF01MA15, comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano. Um tem 1,20m, o outro tem 1,30m, o outro tem 1,13m, a proca um pouquinho mais velha tem 1,60m. 1,40m, que coisa, vocês também achavam isso? Que a gente tinha que ter mais ou menos o mesmo tamanho, vocês acham? Não, né? É, pode ser que a gente tenha tamanhos diferentes. E por que será que a gente, mesmo tendo a mesma idade, pode ter tamanhos diferentes? Por que será que isso acontece? E aí, por que que vocês acham que mesmo tendo a mesma idade, as pessoas podem ter tamanhos diferentes? As pessoas estão colocando aqui o tamanho de vocês, e olha só que legal, tem um monte de criança com vários tamanhos diferentes. Depois vocês dão uma olhadinha no chat, né? Olha só, por que será que a gente tem tamanhos diferentes, mesmo tendo a mesma idade? A professora Sália falou, Rosália, perdão, falou sobre a genética. A professora Valéria, devido a herança genética, isso mesmo. Depende da nossa família, de como é a nossa família. Tem pessoas que têm uma família, com pessoas altas na família. Então, existe a possibilidade daquela criança crescer bastante também. Tem pessoas que têm a estatura mais baixa, então as crianças às vezes ficam mais baixas. Mas depende, viu gente? Às vezes come mais, né? Faz mais exercício, tudo isso ajuda a crescer e a ficar forte. Então, agora eu quero a ajuda de vocês aqui, porque olha só o que aconteceu na nossa atividade. A Juliana e o João Pedro encontraram cinco colegas de classe do João Pedro e comentaram que, embora eles todos tenham a mesma idade, eles têm alturas diferentes. Olha só. Então, a Juliana, que é a mãe do João Pedro e o João Pedro, encontraram cinco colegas deles na rua. E comentaram que, mesmo que eles tenham a mesma idade, seis anos de idade, a altura deles é diferente. Olha só. Estão vendo os colegas aí? Muito bem. O João Pedro fez um desenho das cinco crianças, recortou cada um e pediu que a sua mãe os organizasse de acordo com a altura. Eles combinaram que ela diria o nome das crianças da menor para a maior. Então, olha só o que eu trouxe aqui para a gente. Os amigos do João Pedro. Olha que legal. E vocês vão me ajudar a colocar na ordem. Vou esconder esse aqui. Eu me escondi também. Olha só. A gente tem aqui o Paulo, a Juliana, que ele também tem uma amiga chamada Juliana, Roberto, a Ana e a Raquel. Tudo bem. Como que nós podemos organizá-los agora do menor para o maior? Olha só. Do menor para o maior. A gente vai poder colocar um do lado do outro assim, ó. E comparar a altura. Que tal se eu comparar assim com a minha mão, ó. Para ver. Qual que é o maior, qual que é o menor. Qual que é o menor aqui que vocês acham? Batendo o olho assim. Qual que é o menor? E aí? Olha lá. As professoras estão dizendo que é a Ana. A Ana, ó a Ana. A Ana. Desfilando aqui para vocês. Olha lá. A Ana é a menor? Será? Eu vou colocar ela aqui, ó. Se eu comparar ela assim com a mão, realmente parece que ela é a menor. Só que eu acho que ela e o Paulo, ó. Vou puxar esses daqui. Eu acho que ela e o Paulo, ó. Tem o tamanho parecido. O que vocês acham? Vou para cá para vocês não se confundirem. Vocês acham que a Ana e o Paulo tem um tamanho parecido, não tem? Mas qual que é a menor ainda? Olha lá. Ó. A Ana é um pouquinho menor, né? Olha lá. Eu vou colocar um na frente do outro para vocês verem. Está vendo? Olha lá. O Paulo fica maior que a Ana. Se eu fizer invertido, a Ana fica coberta, ó. Nem dá para ver a Ana atrás do Paulo. Muito bem. Então, primeiro vem a Ana. Vou colocar a Ana aqui, ó. E depois... Tcharam! Depois da Ana, quem vem? E aí? E agora, galera? Depois da Ana, vem o... O Paulo. Muito bem, ó. Vocês estão indo muito bem. E agora? Sobraram a Ju, a Raquel e o Beto. O Roberto. E aí? Quem vem agora? As prós estão dizendo, é a Raquel, é a Raquel, é a Raquel. E aí? Vocês acham que é a Raquel mesmo? Raquel? Será? A Raquel ou o Roberto? Olha, eles têm um tamanho parecido também. Vou tirar a Juliana daqui, para vocês compararem. A Raquel ou o Roberto? A Raquel, né? Vamos fazer aquele esquema que a gente fez com o Paulo e com a Ana? Vamos colocar a Raquel na frente. Ainda dá para ver um pedaço do Roberto atrás, não dá? E se eu fizer o contrário? Colocar o Roberto? Não dá para ver a Raquel atrás. Dá para ver só o cabelinho dela atrás. Então, vamos colocar... Opa! A Raquel aqui, ó. Então, nós temos na ordem, por enquanto. Nós temos a Ana, o Paulo e a Raquel. Muito bem. E agora? O Roberto ou a Juliana? Quem é o menor desses dois aqui? O Roberto ou a Juliana? Olha, as professoras estão indo... Estão falando aqui que as crianças estão respondendo Roberto. É isso, criançada? É o Roberto? Vamos dar uma olhadinha. Vamos colocar o Roberto na frente da Juliana. Dá para ver... Além do cabelo da Juliana, dá para ver um pouquinho da cabeça ainda aqui, né? E se eu fizer o contrário? Ah, não dá! Então, vai ter que ser o Roberto mesmo. Vai lá, Roberto. E por fim, quem vem? Juliana. Então, vamos dizer o nome dos amigos do João Pedro na ordem do menor para o maior? Tá bom? A ordem do menor para o maior a gente chama como? Sabem me dizer? A ordem. Quando a gente organiza uma coisa do menor para o maior, a gente diz ordem crescente. Muito bem! Porque ela está crescendo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar o nome dos amigos do João Pedro na ordem crescente. Ana, Paulo, Raquel, Roberto e Juliana. Muito bem! Agora, vocês vão preencher lá no material de vocês escrevendo a ordem. Tá bom? Então, eu vou copiar aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeiro vem a Ana. Daí põe uma vírgula. Aí vem o Paulo. Depois do Paulo vem a Raquel. Depois da Raquel vem o Roberto. E por último, a Juliana. Muito bem! Do jeito, nós escrevemos o nome dos amigos do João Pedro, do menor para o maior, que é a ordem crescente. Muito bem! Olha só o desafio que tem aqui. Agora, escreva o nome dos colegas de João Pedro, do maior para o menor. Agora, galera, eu tenho que começar do maior até o menor. Como que eu organizo essa, os amigos do João Pedro aqui? Do maior para o menor. Como eu organizo eles aqui? Muito bem! O nome da ordem para o... Do maior para o menor é ordem decrescente. Quem começaria a nossa ordem decrescente aqui? Qual dos amigos do João é o maior? Hein? Vocês podem me dizer? Qual dos amigos do João é o maior? Eu vou organizar eles na ordem decrescente aqui. Eu vou puxar eles mais para trás. Tá bom? Para colocar aí na frente. Qual que é o maior amigo do João Pedro? Ah, é a Juliana aqui, ó. Então, ela era a última da nossa ordem. E ela vai passar a ser a primeira, porque agora a gente vai falar do maior para o menor. Tá bom? E depois da Juliana, quem vai vir? Quem agora é um pouquinho menor que a Juliana? Hein? Que a gente viu aqui. E aí, pessoal? A Juliana é a maior, depois da Juliana vai vir o... Roberto? Quem mais acha que é o Roberto? Será que é o Roberto? E aí? Será que depois da Juliana virá o Roberto? Isso aí, pessoal. É o Roberto. Então, eu vou colocar o Roberto aqui do lado da Juju. Muito bem. Então, vai ficar Juliana e Roberto. E depois do Roberto? Quem vai vir? É a ordem decrescente. É do maior para o menor. Vocês podiam me dar uma dica, né? De como organizar bem rapidinho. Uma ordem decrescente. A gente colocou a Juliana, o Roberto, só que antes a gente tinha terminado com o Roberto e com a Juliana. Tem uma dica bem legal no chat agora. Vamos ver. Qual que é a dica que a gente pode dar quando a gente tem que organizar uma coisa na ordem crescente e depois na ordem decrescente? Olha só. É só inverter a ordem. Então, a gente não começou com Ana, Paula, Raquel, Roberto e Juliana? Agora, a gente vai fazer o contrário. Juliana, Roberto, Raquel, Paulo e Ana. Olha só. Então, depois do Roberto vai vir a Raquel. Depois da Raquel virá o Paulo. E por último, a Ana. Agora sim, olha só. A ordem decrescente do maior para o menor começa com Juliana, Roberto, Raquel, Paulo. E Ana? Muito bem, pessoal. É só vocês copiarem o nome lá no caderno de vocês, tá bom? Que aí eu vou deixar como desafio para vocês escreverem sozinhos, tá? Os nomes estão escritos no material ou aqui na telinha. Vocês podem olhar. Tá bom? Então, gostaram de organizar os colegas do João em ordem de tamanho, como a gente diz, crescente ou decrescente? Foi muito legal, né? Então, as professoras, sei lá, não é como se fosse uma escadinha. Isso, a gente brinca como se fosse uma escadinha. Agora, então, tem um outro desafio para vocês. Esse desafio não está aí no material. Que é ajudar a organizar a caixa de costura da mãe do João Pedro. Então, ela tem lá... Algumas fitas guardadas na caixa de costura dela. E ela precisa organizar essas fitas. Olha só. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Tcharam! Tenho essa fitinha aqui. Daí, para facilitar para a gente poder enxergar, eu vou colocar nessa prancheta aqui, tá? Tem essa fitinha aqui, que eu vou pôr mais para cima, porque ela está se confundindo com a minha roupa. E tem mais uma fitinha, que é essa vermelhinha aqui. Agora, eu vou pôr embaixo. E vocês vão me ajudar a dizer. É um desafio, tá? Olha lá. Para facilitar, vocês olhem aqui na prancheta. Qual é a fitinha maior? Qual é a fitinha maior? A branca? A preta? Ou a vermelha? Qual é a fitinha maior? Isso mesmo, a preta. Olha só. Da prancheta, ó. E a vermelha vai até aqui e a preta um pouquinho maior. Muito bem. Agora, qual é a fitinha mais grossa? Qual é a fitinha mais grossa? É fácil, hein? É, vocês vão ter que olhar não o tamanho, não o comprimento dela. Vocês têm que olhar a espessura, tá? Qual delas é a mais grossa? Posso apoiar aqui, oráculo? Vai facilitar a minha vida? Olha lá. Olha essa branca aqui, essa desenhada. Olha o quanto que ela tem. E olha a preta e olha a vermelha. Se a gente pegar a vermelha aqui e colocar em cima dessa branca. A gente vai ver, ó. Tá vendo como essa branca, ela é mais grossa? Muito bem, pessoal. Adorei colocar esse desafio para vocês aqui das fitinhas. E vocês podem organizar várias coisas aí na casa de vocês, assim. Pelo mais alto, pelo mais baixo, pelo mais pesado, pelo mais leve, né? Pelo mais grosso, pelo mais fino. Muito legal, né? Vocês gostaram da atividade de hoje? Eu adorei. Vou trazer os amigos do João Pedro para brincarem com a gente em outras aulas aí também. O que vocês acham? Adorei de verdade. Na aula de hoje, então, nós comparamos a altura de alguns colegas do João Pedro e as fitas na caixa de costura da sua mãe, tá?